Mas e aí, como é que já surgiu o teu convite pra tu ir cantar com o Pepe Moreno? Então, foi através do meu pai. Quando o Pepe chegou em São Paulo, o Pepe não tinha muitos contatos, e aí o meu pai conheceu o Pepe Moreno e através disso apresentou pra um amigo dele, que era um empresário e era... É até hoje, muito conhecido no mundo do forró, né? Ali com o Frank Aguiar, com aquela galera que da época realmente era... Fazia sucesso. É, sim, marcou a história. A galera que hoje tem a história lá atrás, tipo o Frank Aguiar, Francis Lopes, essa galera, cara, eu cresci ouvindo eles, eu sou muito fã, eles construíram uma coisa muito grande no mundo do forró. Então, tenho certeza que é referência pra muitos desses que estão no estouro de hoje. E aí, através do contato que meu pai fez com esse empresário, ele apresentou o Pepe Moreno e aí, nessa época, foi a música Risca Faca. Foi no Risca Faca que eu te conheci, dançando. Então, aquilo ali foi uma explosão na época em São Paulo. Acho que aquilo era 2008, 2007. Quem é de São Paulo vai lembrar que essa música foi uma explosão na época. Mas acho que nem só de São Paulo. É, foi no Brasil inteiro, mas como o Pepe era mais daqui de São Paulo, então foi um estouro muito grande, né? Porque o Pepe, na verdade, é de Macaúbas, na Bahia, mas a música, o primeiro estouro foi aqui em São Paulo. E aí, o Pepe chegou a morar com a gente na minha casa, quando o Pepe chegou aqui, que não conhecia ninguém. Então, o Pepe sempre teve um carinho, uma atenção muito grande pelo meu pai, pela minha mãe. Então, na época que o Pepe foi morar com a gente, o Pepe dormia na minha cama, dormia com o meu irmão. O Pepe ficava na minha cama pra eu dormir com o meu irmão. Então, é uma história que eu nunca... É muito difícil eu contar, mas é uma coisa que é bacana. O Pepe tem esse reconhecimento até hoje. Então, quando surgiu... Quando o Pepe ganhou a música Menino de Rua, que o compositor Evaldo Lucenei e Pedro Borges fez, pro Pepe Moreno mais fez na intenção de gravar comigo, porque os compositores também já eram muito amigos do meu pai. Inclusive, abraço pra você, Evaldo. Abraço, Pedro Borges. Eles gravaram a música, deram pro Pepe e a gente gravou. Porém, eu lembro, como hoje, que ninguém tava botando fé nessa música. Quem tiver o CD original do Pepe Moreno, que estiver assistindo aqui a entrevista, pode ver que é a última faixa do CD. Cara, nem o próprio Pepe já acreditou. Não, ninguém acreditou. Não, vamos botar essa música só pra acrescentar mesmo a faixa do CD. A aposta maior era Juliana Bardaboa. Até então, o título do CD é Pepe Moreno no Bardaboa, Juliana Bardaboa. Eu acho que eu lembro essa música. Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo. Então, a aposta maior era essa. Essa também foi uma história muito grande. Mas a Menino de Rua, cara. A Menino de Rua, a galera se identificou tanto com a música que... Foi uma coisa surreal. E como que foi a gravação na hora do estúdio? Você deu muito problema na hora de gravar, velho? Na verdade, quando eu fui gravar, eu cantei a primeira vez. Eu senti, eu fiquei com dó da letra. Porque toda a vida eu andava com meus pais, pelo centro de São Paulo, e sempre queria poder fazer algo pelas crianças de rua, pelas pessoas de rua. Então, até hoje, eu fico com um aperto no coração e com vontade de chegar aí e querer saber da história daquela pessoa. Então, eu me identifiquei muito com aquela letra. Então, quando ela chegou que eu gravei, tem uma parte da música que eu gravei a estrofe chorando. Eu até... Teve um pessoal no estúdio que falou, não, regrava. Aí eu falo, não, deixa assim, pro negócio ser realmente real. Então, tem uma parte que eu falo, ô Pepe Moreno, me ajuda. Então, realmente, ali eu tô chorando. Porque eu sentia a letra, sabe? E mesmo sendo uma criança, eu já tinha aquela... Eu sentia pena, sabe? Das pessoas, gente, tipo, poxa, eu tenho, as pessoas não têm. Tipo, às vezes eu ia pro McDonald's, era muito soa até hoje, e via as crianças fora. Então, era uma coisa que eu sempre me perguntava. Ia até hoje. Então, sempre que eu saio hoje, eu tenho até uma mania de dizer que toda vez que eu saio assim no mundo, que chega uma pessoa pra me pedir um lanche, uma roupa, eu sempre tenho aquela missão de fazer uma solidariedade por dia. Então, já é uma coisa minha. Não é que ninguém manda eu fazer. É uma coisa que eu tenho comigo. Ontem mesmo saí com os meus amigos no Mac, chegou uma criança pedindo um McDonald's pra mim. Comprei um Mac pra ela na hora. Então, é uma coisa que eu... Eu tenho a alegria de contar isso. Não é... Ah, não, é biscoito, é mídia. Não, não é isso. Porque tem muita gente que já fala, ah, não, tá falando isso porque é mentira. Não, não é isso. É uma coisa já que é minha, entendeu? Então, eu gosto dessa coisa de... E a menina depois veio me agradecer com o sorriso no rosto porque ela não tem dinheiro no mundo que paga. Engraçado, velho, que naquela época você tinha um negócio de oito ou nove anos e já te sentia isso, né, velho? Eu já tinha essa coisa, esse sentimento. Até então, quando eu fui pro Nordeste, novinho, eu tinha muitos brinquedos. Muitos brinquedos. Então, quando eu cheguei no Nordeste, que comecei a conhecer as crianças, eu levava todo mundo pra dentro da minha casa pra brincar. Quem é lá de Petrolina, do meu projeto N6, sabe disso. Levava a molecada toda pra brincar. Então, a molecada ia brincar. Não tinha aquela... Não tinha em si aqueles... Muitos brinquedos, mas eu cheguei lá com muitos brinquedos. Então, a criançada ia toda brincar comigo lá em casa. Lá no Morro Doce também, muitos amigos da rua também iam brincar. Porque eu sempre tive disso, sabe? De estar ali próximo de todo mundo. Não sei como é que é. E é uma coisa já de criação. Porque foi o que meu pai e minha mãe sempre me ensinaram, que a gente não é mais que ninguém, nunca. Então, pode ter um cantor super estourado aqui, eu posso estar mediando aqui um pouquinho, mas eu não vou chegar e falar, não, você é mais que eu. Isso não é um orgulho. É uma coisa que é... É o que você falou aqui no começo. Acha que porque é um cantor estourado, quer ser mais que a gente. Não tem essa, não. Pra mim, é tudo a mesma coisa. E aí depois você foi lá, gravou a música e... Gravamos. Demorou muito pra música ser lançada, velho? Eu gravei em 2001. Foi em 2000 e... Na verdade, eu tinha 8 anos. Foi ali por 2008, 2009, nessa base. Eu tinha 8 anos, a música só veio estourar quando eu já tava com 9. Aí a galera só queria o show do Pepe se tivesse o Menino de Rua. Que ideia. Mas depois de um ano que a música estourou, velho? Foi, foi. O primeiro estado que estourou a música Menino de Rua foi o Maranhão. Caramba, velho. Não foi São Paulo, não foi Bahia, que é a terra do Pepe. Foi o Maranhão. Deixa eu entender. Naquela época que Pepe lançou aquele... Ele lançou o CD juntamente com... Foi um DVD completo. Na verdade, nem foi um CD. Não foi um DVD. Demorou pra ele gravar o DVD um pouco. Primeiro ele lançou o CD. Ele lançou o CD. Foi. Aí as outras músicas tocou depois de um ano que a música veio estourar? Exatamente. Caramba, velho. Demorou bastante. Até então a gente foi pro Gugu Só em 2009. Interessante. E eu gravei a música em 2008. Entendeu? Aí surgiu aquela coisa dos contratantes. Não, a gente quer um menino no show. Porém eu era uma criança. Eu tava na escola. Então tinha todo um processo complicado. Naquela época disso você tinha o que? Tinha oito anos. É, eu acho que uns oito anos. Eu acho que era de sete pra oito anos. Tava nessa base aí. Isso é meio ruim de conta. Aí, o que acontece? Fizemos os shows lá. Minto. O Pepe entrou em contato falando. Piauí, vamos ver pro Samuel tá indo viajar. E meu pai falou. Ele vai, mas eu vou junto. Não vou deixar meu filho ir sozinho não. Porque na época eu era muito novinho, né? Não, ovo não dá, velho. E aí lá se vai nós viajar. Conhecer um monte de lugar. Um monte de lugar bacana. Minha primeira experiência viajando, saindo de casa. Deixando minha mãe, meus irmãos. Só indo com meu pai. Teve umas viagens até que minha mãe foi também com a gente. E aí foi criando mais ainda o amor pela música. Falei, é isso que eu quero. Aí o Pepe conseguiu a conquista dele. Que comprou um ônibus muito bacana. Um ônibus enorme. E aí eu ia ali na frente viajando, vendo tudo. Então, eu costumo dizer que eu aprendi ali. Falei, não. Agora eu tenho mais que a certeza de que é isso que eu quero pra minha vida. É tá no mundo viajando. Conhecendo pessoas novas. Conhecendo novas culturas. A gente tocou numa aldeia de índios. Só pra índios. Caramba. A gente, porque teve na época também uma música que pegou muito. Ali pro lado do Pará, Mato Grosso. Tocantins foi a música do índio. Alô garçom. Índio quer beber. Índio apaixonou pela índia. Índio agora quer beber. Nesse show foi até uma coisa engraçada. Porque os índios não queriam deixar o Pepe parar de tocar. Então, nesse dia eu lembro que eu cantei a música Menino de Rua bem umas 10 vezes. E essa música do índio foi tocada bem umas 20. Então, os índios ali num maior forró. Ali pelo lado do Pará. Foi uma coisa... São Félix do Xingu. Um beijo grande pra toda essa galera. Então, eu rodei ali com o Pepe mais pelo Pará, Tocantins, Mato Grosso. Rodamos uma parte do Nordeste. Rodamos uma parte de Minas. Uma parte aqui de São Paulo. Então, teve uma história muito bacana com ele. E aí Obrigado.